Norte e Nordeste vai dominar o mundo, né? Eu acho, cara. Eu acho até que falta muito a gente explorar mais esses lugares, né? Porque a gente fala muito de Rio, São Paulo, que não sei o quê, que é onde tem mais mídia, tal, tal, tal. Mas, cara, tem muito atleta bom fora daqui, entendeu? Cara, eu vou te falar, a gente não parte de mídia. A gente vem do ódio mesmo, cara. É do ódio, é o suplemento pra treinar júri. A gente vem do ódio. Eu falo isso rindo, brincando, mas veio assim, cara. Veio a vida inteira. Lá em Fortaleza, tipo assim, eu viajei muito só. Por isso que hoje em dia, aluno meu vai lutar 5, 6 horas daqui de carro, eu vou com ele. Eu chego com ele, eu só saio com ele. Às vezes tem campeonato aqui, eu tenho um compromisso no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, mas eu vou estar no campeonato com o primeiro e só vou sair com o último, entendeu? Porque eu já passei por isso. Lá no Nordeste, como eu gostava de competir, e a gente não tinha, tipo assim, eu não tinha tantos parceiros de treino que viviam disso, né? Que queriam ser isso. Acabava que a questão do dinheiro pra viajar, eles juntavam pra eu poder viajar. Então eu viajava só, né? Viajava sozinho, porque, tipo assim, o que deu pra juntar só dava pra... Mal dava pra mim, né? Então estive sempre sozinho, e eu sei a dificuldade que é, né? Até que as coisas foram melhorando, o jiu-jitsu foi ficando melhor também na questão de premiação. Comecei ali a ganhar um kimono em premiação de absoluto, aí fazia uma rifa de um kimono, aí já tinha um dinheirinho a mais, e o dinheiro que a galera investiu em mim, começamos a investir em outro atleta também, aí já ia eu e outro, e assim foi melhorando, né? Então quando eu vejo um atleta meu aí querendo lutar um campeonato, querendo viajar um pouquinho de estrada, ou então de avião, se der pra eu ir também, pô, eu tô sempre junto, e eu armo barraco pelo aluno. Eu tô com ele assim até o final. Não, eu sou um nojo gritando, então pode ter certeza que qualquer outro professor vai ter ódio de mim se a gente estiver gritando contra os alunos, assim. Cara, mas isso faz muita diferença, porque você sozinho no campeonato, principalmente, tipo, faixa colorida, assim, que fica meio, chega um momento que dá uma travada, assim, não que na faixa preta não dê, eu não sei, porque eu ainda não tenho essa experiência, se estou, tá bom. Mas tipo assim, dá, eu acho que faixa preta tem mais consciência, né? Então nessa faixa colorida, assim, eu acho que você dá uma travada e tal. E cara, é, e é tudo, né? É cabeça de saber que você tem alguém gritando por você, é cabeça de saber que tem alguém brigando com o árbitro por você, porque às vezes você sai do tatame numa posição e o árbitro te volta na outra. Se você está sozinho, só vai, cara. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu escapei de ser banido do jiu-jitsu por causa disso, cara. Dá vontade de pular, mano. Dá, né? Lutar pelo cara. Tipo o árbitro, vem pra cá, bicho. Nossa, e outra, deve ser difícil ser árbitro também, né? Mas é porque quem está de fora... Nossa, eu já fui, cara. Eu já fui árbitro. Por isso que eu pego, hoje em dia eu pego um... Dependendo da situação, eu pego leve, né? É, porque... Porque quando eu peguei faixa roxa, quando eu peguei faixa roxa lá no Ceará, surgiu a oportunidade de a gente fazer um curso de arbitragem no Ceará, mas das federações que tinha ali também, né? E, pô, fiz curso pra começar a trabalhar nos eventos, pra poder, não ganhar dinheiro, mas pra poder lutar de graça, entendeu? Então, eu arbitrava pra eu poder lutar o mesmo evento de graça. Então, chegava cedo, começava a arbitrar, na hora da minha luta eu lutava, e depois, de terminar de lutar, eu voltava, botava o uniformezinho e arbitrava de novo. Então, eu sei que certas situações, certas coisas, é mais interessante, após a luta, eu chamar o árbitro pra conversar, né? E até então o árbitro vai me dar bem mais credibilidade, se eu for assim também, né? Grande parte dos árbitros aí me tratam muito bem, porque você vai ver que eu nunca vou estar discutindo com o árbitro, pós-luta, xingando, nada, isso não parte da nossa doutrina, né? Agora, se eu tiver algo pra conversar com o árbitro, com o árbitro pra rebater, eu também não meço esforços pra chamar ele. E, tipo, ô, me explica, né? Eu quero entender também o que é que ele achou do movimento, o que é que ele achou do momento, que é pra ver se eu me colocando no lugar dele, vai dar um match-up aí, né? Sim, exatamente, porque às vezes... Vai combinar. É, não só ele pode ter uma outra visão depois que você falar, porque na hora da luta deve ser muito difícil, realmente. Não, e que já aconteceu, e que já aconteceu. Eu consegui criar uma boa credibilidade com os árbitros por conta disso, e acaba que eles me dão ouvido. Tipo, claro que às vezes pode ter um pouquinho da vaidade ali, e pô, esse moleque é um menino, né? E eu sou árbitro já experiente, mas muitos, principalmente esses... Os mais antigos são os mais de boas, os mais humildes aí. Os melhores, né? No caso, não vou citar nomes aí pra não gerar ciúme. Mas já aconteceu de eu chamar o árbitro pra conversar, e tipo, eu gosto sempre de estar filmando, né? E, tipo, pô, essa posição aqui eu acredito que não foi bem assim, que aconteceu e tal. Aí ele fala, pô, é verdade, dei mole. Aí ele sempre, os árbitros bons, sempre perguntam, mas isso definiu o resultado da luta? Quando eu falo que, tipo assim, não, não definiu, eu só vim pra cá mesmo pra eu poder entender, né? Tipo assim, ou ele já ia perder mesmo, independente dessa pontuação, ou ele conseguiu ganhar mesmo tendo essa falha, entendeu? Aí, tipo, isso já gera até uma certa amizade, né? Com os árbitros aí. Porque eles sabem que vão poder contar com a minha honestidade também, né? Exatamente. Como já aconteceu, como já aconteceu. Sim, exatamente. Aconteceu, tipo, do meu atleta raspar o outro, só que assim que ele raspou, entrou dentro de um rodado, de um gogó, e meus parceiros de treino gritando, querendo pular o alambrado, falando, cadê os pontos, cadê os pontos, cadê os pontos, só que eu sabia que, pô, tá com o golpe encaixado, não vai ser ponto ainda, né? Aí a luta acabou daquele jeito, foi vantagem pra cada um, né? O da raspagem, o da... E os caras ficaram loucos, porque saem empatados, inicia aquilo, que não sei o quê. Mas aí o árbitro olha pra mim, tipo, vem diretamente a mim e fala, ô Ian, você entendeu? Aqui eu falei, pô, não tenho o que entender, irmão, isso é regra. Isso não foi você que achou que foi assim, né? Não foi interpretação, isso foi regra, você seguiu a regra e tal. Então isso é bem legal, mas tipo, se tiver que brigar, eu brigo também. Não vou me tirar esse meu lado aí, não. Eu tenho esse lado também. Três brigas à parte, né? Eu acho que é também muito importante que as pessoas estudem a regra, né? Aproveitar que tem gente ouvindo a gente, porque o jiu-jitsu também é isso, né? E até mesmo os atletas. E eu acho que quanto antes começar a estudar isso, melhor. Pra não chegar numa situação assim, por exemplo, e ficar gritando e depois o árbitro vir e falar, vai, seu trouxa, tipo, tá na regra, vai. É, dois conselhos que eu tenho incríveis pro atleta, né? Dois conselhos que eu tenho. Um é treinar jiu-jitsu como se não tivesse regra. E outro é estudar a regra do evento que você vai lutar. Porque se você aprende a lutar numa determinada regra, você vai ter problema em outra. Isso é óbvio, né? Então, o meu estilo de treinar, de lutar, eu perco rola pra faixa roxa no treino. Perco rola pra roxa, pra marrom, né? Pros meus parceiros de treino preta. Porque o meu jeito de treinar é um jeito diferente. Eu gosto de entrar na posição melhor do meu parceiro de treino. Porque, pô, tô explorando o melhor dele, entendeu? Então, chega na competição, não tem essa de deixar o cara botar o jogo dele. Eu vou botar o meu, mas caso eu caia no dele, né? Eu já tô com a minha mentalidade boa. Eu falei, pô, meu parceiro de treino, que na minha opinião é melhor do que esse cara aqui, não vai me levar, não tava me levando nessa posição. Então, esse cara também não vai. Já era mais ou menos o que eu penso, assim. E eu sempre me programo ali também pra regra do evento, né? Claro, que importante. É diferente do CBJJ, é diferente da regra do Grand Slam. Nossa, foi totalmente diferente. E eu lutei dois eventos. Eu lutei o centro... Eu operei o joelho em junho do ano passado. A previsão pra eu voltar a treinar eram oito meses, né? Eu voltei a treinar com quatro, porque eu não aguentava mais ficar parado. E fui competir o centro-oeste brasileiro com cinco meses de pós-cirúrgico, né? Eu tinha treinado aí três semanas pra competir esse evento. E a regra era CBJJ. Só que duas semanas depois disso, tinha um Grand Slam, que a regra é totalmente diferente. Então, tipo assim, eu não treinei nenhuma regra. Eu tive o foco no jiu-jitsu, no objetivo do jiu-jitsu, que é finalização, né? Eu sempre treino pra isso. Ou derrubar, passar, finalizar, montar, finalizar, finalizar sem equipe, pegar corte e finalizar. Ou raspar e progredir pra dar na finalização. Resumindo, se eu focar na finalização, eu vou ganhar a luta. Sim. Porque até eu chegar na finalização, eu vou ter que passar uma guarda, eu vou ter que... O cara não vai passar a minha guarda, como é que eu vou finalizar ele dos 100 quilos, né? É mais ou menos o que eu procuro. O Chidi fala exatamente a mesma coisa. Tipo assim, eu acho que dentro da minha academia, por que eu vou treinar na regra da MJJF? Eu não treino em BJJF, eu treino jiu-jitsu. Porque é isso mesmo, né? Porque daí, uma hora ou outra, você é convidado pra lutar um evento. E aí? Ó, esse episódio ainda não acabou. Ele tá disponível completo lá no podcast. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí você escolhe a sua plataforma favorita de ouvir podcast e vai lá ouvir o restante dessa entrevista. E só pra não perder o costume, não esquece de se inscrever aqui no canal. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!